Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é terça-feira, estamos na oitava semana do Tempo Comum. Hoje, bênção de providência. Vamos pedir a providência divina sobre as nossas necessidades. Todos nós precisamos. Por isso, vamos clamar ao Senhor por esta bênção. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Fortaleza, no Ceará. Deus abençoe vocês aí de Fortaleza, que estão recebendo a bênção do dia, que estão acompanhando o trabalho de evangelização do Padre Alessandro Bobington. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, Em verdade vos digo, Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, últimos dias aí do mês de maio, hein? Nós estamos na oitava semana do tempo comum. Na próxima quinta-feira, celebraremos Corpus Christi, a festa do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que toda essa semana seja para nós uma semana eucarística, uma semana especialmente para honrarmos, para adorarmos a presença do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento. Se você puder, aproveita aí para rezar durante essa semana, para fazer adoração aí na sua igreja, e principalmente participar na quinta-feira da Santa Missa e da Processão. Com certeza, um dia de grande bênção para todos nós. Evangelho de hoje, o capítulo 10 de São Marcos. Para compreender esse evangelho, nós precisamos voltar um pouquinho nos versículos anteriores ao trecho de hoje, a passagem do jovem rico da semana passada, lembra? Diante da proposta de Jesus para aquele jovem vender tudo o que tinha, dar aos pobres, e aí então ele voltar para seguir Jesus. O que aquele jovem fez? Abaixou a cabeça e triste voltou para a sua vida, porque ele era muito rico. E Jesus então vai dizer para os apóstolos, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É nesse contexto que entra a continuação que é o evangelho de hoje. Pedro, que estava ali assistindo toda a cena, diante desta fala de Jesus, ele ficou ali matutando, pensando, bom, se é assim, eu deixei tudo para seguir Jesus. Nós aqui, discípulos, apóstolos, deixamos tantas coisas para seguir o Senhor. Eu deixei o meu barco de pesca, Mateus deixou a coletoria de impostos, todos aqui deixaram família, casas, bens, projetos de vida. Bom, se nós deixamos tudo, o que será que nós vamos receber em troca? E aí Pedro, né, não aguenta e pergunta, Senhor, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. E aí, como é que a gente fica? E diante da pergunta de Pedro, eis a resposta de Jesus. Quem deixa tudo para segui-lo, recebe cem vezes mais neste mundo, mas com perseguições. E no mundo que há de vir, a vida é eterna. Filhos e filhas, como entender esta palavra de Jesus? Primeira coisa que a gente precisa compreender, esse deixar tudo para seguir Jesus, serve para os consagrados, mas também para todos os batizados, de um modo geral, viu? Claro que aqui Jesus está falando também para os consagrados, né, para os apóstolos ali, para os bispos, os seus sucessores, para os sacerdotes, para os religiosos, para as religiosas, que são aqueles que deixam, que abrem mão de um projeto pessoal de vida, que seja constituir uma família, ter filhos, ter uma carreira, uma vida profissional, deixar tudo para se consagrar a Cristo e ao serviço de Cristo e da igreja. Com certeza, esse evangelho, no primeiro momento, se volta para esses consagrados. E olha, eu digo para vocês, essa palavra de Jesus se cumpre na nossa vida, cem vezes mais, eu acho que até mais de cem, porque um dia, eu deixei minha casa, minha família, meus estudos, meus projetos profissionais, para me entregar à missão de ser padre, anunciar Jesus. E lá, se foram 22 anos já de padre, eu posso dizer para vocês, Jesus me deu muito mais. Me deu muito mais pais, mães, irmãos, casas que me acolhem. A providência nunca faltou em minha vida. Mas a diferença é que nós temos, mas não possuímos. Nós temos, mas nunca de modo absoluto, nada é nosso, mas Deus provê a cada dia o suficiente, o necessário, nem de mais, nem de menos, para vivermos com dignidade e cumprirmos a nossa missão. Mas como o padre disse, esse evangelho não é só para os consagrados, é para todos os cristãos de um modo geral. O que seria esse deixar tudo para um leigo, para um cristão batizado? Em primeiro lugar, é deixar tudo que te impede de viver a vida nova em Cristo. Esse deixar tudo é começar deixando o pecado, deixando as coisas que não estão em sintonia com o evangelho, deixar aquilo que não condiz com a vida de um cristão. Tem gente que acha que pode seguir a Cristo e continuar levando uma vida do mundo. Ah, padre, eu não preciso mudar, eu não preciso deixar as coisas do mundo. Deus me ama assim mesmo, ele é misericórdia, ele perdoa tudo. Não, nada disso. Eu digo para você, filho, filha, é preciso deixar, romper, renunciar a tudo aquilo que te afasta de Deus. Ainda que muitas coisas na vida você talvez não vá deixar, mas você irá vivê-las de um modo diferente. Você vai ressignificar, você vai relacionar-se com elas na perspectiva do reino de Deus, do seguimento de Jesus. Você não vai se deixar mais dominar, se prender por essas realidades. Quando você conhece a Cristo e decide segui-lo, então tudo, tudo, passa a ter um sentido diferente, novo na sua vida. as pessoas, a família, o trabalho, os bens materiais, você não absolutiza mais essas realidades. Você não coloca isso como o mais importante acima de todas as coisas na sua vida, não. O mais importante sempre vai ser Deus, o reino de Deus. E aí sim, as pessoas, os bens, os projetos serão bem-vindos na medida em que eles ajudam, colaboram, favorecem, para que você viva esta vida nova em Cristo Jesus, a luz da fé. Então, Cristo começa a ser tudo na sua vida. Que a partir desse evangelho, você possa ter esta confiança, que quando você se lança, quando você se entrega, quando você se compromete realmente em viver a fé, em viver a dinâmica do reino de Deus, é o próprio Cristo que vai te abençoando, que vai vindo em seu auxílio, que vai provendo tudo aquilo que você necessita para você viver e perseverar na sua fé. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus, de toda a consolação, Senhor, em oração, nos colocamos na vossa presença e hoje e hoje vos suplicamos pelo poder da vossa santa bênção que a vossa providência venha sobre a vida deste filho e desta filha que reza comigo. Abençoai, Senhor, esta pessoa em todas as suas necessidades, em todas as áreas da sua vida, para que ela possa com determinação trilhar com perseverança o caminho da fé. Abençoai, Senhor, a vida profissional, a vida familiar, que não falte a esta pessoa o trabalho, o pão de cada dia. Abençoai a saúde deste filho e desta filha, bem como de toda a sua família e que pelo poder da vossa bênção esta pessoa possa testemunhar em sua vida a providência divina, lhe socorrendo e vindo ao seu encontro em todos os momentos, em todas as suas necessidades e que pela intercessão da mãe da divina providência desça sobre você esta bênção de providência em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vou ficando por aqui, deixo para você o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite e amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. amém. 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 Amém.